Gente, será que isso é água? Mas a pessoa tá esfariando ali, tinha água embaixo e não se ajunta? É tipo aquele pó que não se mistura com água, é? Legal! E essa é o que, gente? Ah, uma mamadeira da Peppa, gente, o que vem dessa mamadeira? Nossa, destruindo, gente, destruiu o bico. Ah, era um pirulito, o biquinho era um pirulito. E dentro? Vem essa coisinha. Ah, tá, vem a frafinha pra molhar. Olha que legal esse filtro, gente, é um filtro de água. Vocês acreditam, vai colocar água ali e agora vai amassar, né? Que é aquele negócio, a mulher vai amassar. Sai a aguinha bonitinha, ó, gente! Quero uma dessa do lado da cama. Esmagando, gente, um brinquedo, uma caixa inteira da LOL ali, com os brinquedos, vocês acreditam? Não, não acredito que ele vai esmagar tudo, não. Ué, tocou uma musiquinha e tal. Ok, gente, é uma pista de carrinho da LOL. Oi, gente, a LOL sobe a escada. Nossa, que legal! Passada chocada. Gente, nem a LOL é Hello Kitty. Mano. Não, gente, slime, eu gosto. Quando eles amassam slime, né, Mariana? Oi? Estranho, né? Oi. Oi, querida. Nossa, escola de mim, querida, de escola. Olha que legal, gente, as bolinhas. Nossa. Eu nem vi se amassar com o bichinho. Olha que legal.